Olá, meu nome é Adriano Tavares e você está no canal Consinho da Culinária Fácil. E hoje para fecharmos o ciclo dessa massa maravilhosa que eu aprendi, que eu fiz a primeira esfirra, depois lá o bauru, hoje eu vou fazer, gente, sabe aquele cachorro quente, hot dog de pastelaria chinesa, que é tudo de bom? Eu gosto, pelo menos, né? Tem um aqui na minha cidade que eu sou apaixonado. Gente, então dá para fazer com essa massa também e outras possibilidades. Muitas pessoas mandaram aí os seus comentários, nossa, mas dá para fazer, faz o teste. Então eu vou mostrar para vocês, gente, um trechinho de como é feito, mas lembrando que no final desse vídeo eu vou colocar o link do vídeo completo mostrando como que faz a massa e também aqui embaixo no box de informação também vai estar o link, tá? Desse vídeo aí lá da esfirra, mas eu vou mostrar aqui, vou fazer um compacto mostrando como que prepara tudo certinho para quem está chegando agora no canal, que eu estou muito feliz, né? Poder entender o que eu estou falando e depois qualquer coisa é só olhar os outros vídeos. Lembrando, tem a hashtag, tem aqui esses e-cards e a playlist onde estão todos os vídeos culinária. E é isso, então vamos ver, vamos ver como que faz e mãos na massa que é super fácil. E lembrando que os ingredientes estão aqui no box de informação, vamos lá. Eu tenho aqui 500 gramas de farinha de trigo sem fermento, tá? Aquela comum, tá bom? De boa qualidade. Então agora nós vamos misturar primeiro os ingredientes secos. Então eu vou colocar aqui o nosso sal, vou colocar o sal e o açúcar primeiro para o nosso fermento não ter contato assim logo de cara, tá? Então olha o sal, o nosso açúcar, aqui nós temos leite em pó. Lembrando que os ingredientes certinhos estão aqui no box de informação, tá? Vamos misturar bem? Pronto, agora nós podemos colocar o nosso fermento biológico sem medo. Agora mistura bem. Agora aqui nós vamos colocar manteiga ou margarina, lembrando que os ingredientes certinhos estão aqui no box de informação, tá? Um ovo. E aqui nós temos 240 ml de água gelada, tá? Tem que ser gelada, não em temperatura ambiente. Então nós não vamos despejar ela inteira. Nós vamos colocar, olha, um pouquinho. E vamos misturar. Mais um pouco. Um pouquinho. Assim mesmo, aos pouquinhos, tá? Agora sim, ó, vamos colocar tudo. Coloquei, mexe. Mistura bem que daqui a pouco nós vamos sovar. E assim, nós não vamos usar farinha de trigo para a gente poder sovar essa massa. Se precisar, nós vamos colocando um pouquinho de água gelada, tá? Vou mostrar para vocês. Porque nós precisamos dessa massa bem úmida. Então, olha, você deixa a água aqui, ó, um pouquinho de água gelada. Molha, ó, um pouquinho a sua massa. E vai sovando. Nós vamos sovar mais ou menos uns 10 minutos, tá? Tá. Vou cortar um pedaço. Vamos ver. Tá assim, ó. Aí, ficou. Olha, eu vou colocar um plástico aqui, tá? Olha lá. Cobrir bonitinho. Então vamos aguardar 10 minutos. Ainda não é fermentar. É descansar mais um pouco, tá? Bom, depois que você viu aí que boleou tudo certinho, ficou descansando pela segunda vez, aí o que acontece, né, que descansou a primeira vez depois que a gente sovou 10 minutos, depois a gente cortou, pesei 30 gramas e aí deixei descansar por mais 10 minutos e agora boleei, né, mostrei para vocês como que faz. E agora, gente, olha, a parte que fica por baixo, ele tem a tendência em grudar, então você vira, olha, aí você faz assim. Aí eu peguei a salsicha crua, tá, gente, porque depois ela vai assar. Cortei ela aqui no meio, ó, cortei no meio e aí ainda vem aqui, ó, parto ela aqui, ó, tá vendo, ó, né, ó, cortei aqui assim bonitinho, daí eu venho e faço o quê? Ó, corto ainda aqui assim, tá, e reservo. Daí eu pego a massa, ó, com a ajuda desses dois dedos aqui, indicadores, abro um retângulo, que seja mais ou menos aqui, ó, na largura, o comprimento da nossa salsicha. E aí eu venho aqui, ó, ó, abro um pouquinho, estico um pouco mais no comprimento para depois fechar, né? Aí eu venho com o nosso molho. Aí é opcional, gente, eu já comi em pastelaria chinesa, onde eles colocam a salsicha, coloca pedacinhos de pimentão, tem gente que põe orégano, tem gente que põe cebola, tem gente que não põe nem molho, né, então isso vai de gosto. Eu gosto assim, com um molhinho que já fica bem molhadinho. Então você deixa assim, ó, a mais ou menos uma distância, coloca o molho aqui, não coloca muito, porque senão ele vai vazar tudo. Aí você vem, ó, com a ajudinha aqui, ó, bem bonitinho, tenta fazer todos parecidos, tá, gente? Aí você vem, ó, põe a massa aqui no meio, tá? Porque a gente quer uma distânciazinha. Aí você vem do outro lado e vai, ó, fechar. Você puxa, você estica ela, porque, gente, é uma massa super flexível. Aí, ó, se vazar um pouquinho, eu coloquei um pouquinho a mais. Aí depois você limpa aqui a mesa. Aí você vem, ó, vira, ó, ó, que bonitinho que fica, tá vendo? Ó, essa parte de baixo aqui da emenda fica pra baixo. Aí você coloca numa assadeira untada e enfarinhada. Vou mostrar pra vocês, tá? Vou fazer mais um aqui. Tá bom? E aí eu coloco na assadeira untada e enfarinhada. E aí daqui a pouco eu mostro pra vocês o que a gente vai fazer. Bom, feito isso, então, olha, todos estão prontos aqui. Agora nós vamos fazer a massa fermentar. Então, olha, vou tampar aqui com plásticozinho, tá? Enquanto aqui tá fermentando, você já começa a pré-aquecer o seu forno. Uma temperatura de 250 graus. E aí depois, quando colocar, o forno já tá bem quente. Então até daqui a pouco. Pronto, os 20 minutos de fermentação. Já passou. Agora aqui, gente, nós temos, olha, duas gemas e um ovo, tá? Então duas gemas e um ovo. Tirei a pele da gema, tá? E aqui nós vamos pincelar, olha só que belezinha. Todos os nossos hot dogs. Vamos lá? Agora nós vamos levar ao forno, como eu disse, pré-aquecido a uma temperatura de 250 graus. Então varia muito. Vamos deixar ali, gente, até ele ficar bem douradinho, brilhoso em cima e embaixo também. Não assa muito, porque senão resseca. Então eu acredito que mais ou menos, aproximadamente, de 25 a 30 minutos. Isso depende muito de cada forno. E eu vou mostrar pra vocês e falo quanto tempo ficou aqui no forno de casa. Então vamos lá? Prontinho, voltamos. Olha só, gente, os nossos hot dogs, nossos cachorros quentes. Assim que fala, sei lá, no plural. Olha, gente, eu vou cortar aqui, olha lá que belezinha, ó. Deixei dessa vez aqui dentro da forma. Ó, eu quero mostrar isso daqui pra vocês, ó. Tá vendo aqui embaixo? Então, ó, aqui em cima, bem, ó, douradinho, brilhoso, né? Por causa do ovo e da gema, da clara. Aqui do ladinho, ó, sempre fica mais clarinho. E embaixo, mais douradinho, ó. Mas não chega a ficar aquela coisa ressecada, dura. É assim que tem que ficar. Tá, ó, super macio. Vou cortar um aqui, como o de sempre. Então lembrando, gente, que essa massa dá pra fazer muitas coisas, né? Pãozinho, teve gente que perguntou. Então, faz o teste e deixa aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, tô salivando que eu tô com vontade de comer esse negócio. Então, se você gostou, curta. Compartilhe com seus amigos nas redes sociais. Se inscreva, ativa o sininho. E vamos lá, gente. Olha, super gostoso pra vocês. Um, dois, três e fui. Um, dois, três e fui. Muito bom, gente. Então é o que? Confetes, gente. Muitos confetes. O povo acha que baixa alguma coisa em mim, mas não. É porque é bom mesmo, né? A gente fica doido. Gente, vale a pena. Então, olha, com essa massa eu fiz a esfirra, né? De carne. Fiz também o bauru. E fiz agora o hot dog, que era o que eu queria fazer pra fechar esse ciclo com essa massa. E logo, logo vou trazendo outras massas, tá? Aquilo que eu for aprendendo, gente, que eu achar legal, eu trago aqui no canal. Reproduzo aqui no canal pra vocês também, tá? Assim a gente vai aprendendo massas novas, maneiras novas de se fazer uma receita. Então, muito obrigado. Espero que vocês façam. Se fizer, deixa aqui nos comentários também. E não esquece de usar a hashtag, porque eu quero conhecer vocês. Nunca se esqueça, você é capaz, você tem valor. Um forte abraço bem grande no seu coração. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Ó, faz aí, gente. Ficou com água na boca? Deixa de fazer, não. Vamos lá? Um, dois, três e... Tchau! Tchau!